Eu sou Andreas Flux, diretor industrial da Sela Biotecnologia. Quando eu cheguei aqui, há 10 anos atrás, encontrei a equipe do Denilson. Eles desenvolveram uma solução de análises clínicas. E meu papel era de industrializar esses equipamentos. Durante os últimos anos, nós crescemos sustentável numa nicha Point of Care. Em 2020, este crescimento foi 10 vezes mais do que nós planejamos. A solução Point of Care dá uma solução com uma resposta rápida ao diagnóstico que nós precisamos. Em um lado, um desafio muito grande, porque nós precisamos integrar novos colaboradores, nós precisamos estabelecer os processos e compartilhar o conhecimento muito rápido. Mas, do outro lado, nós somos hoje uma equipe mais forte e nós atendemos melhor nossos clientes. Um desafio que nós sonhamos e faz parte desse sonho. Isso é um prazer muito forte.